Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Nota de falecimento acaba de ser confirmado hoje. Mas antes de começar com a notícia eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o like para fortalecer. Bora girar a notícia agora mesmo. Uma notícia triste marca os fãs de entretenimento, sobretudo Duo Masterchef hoje. Flávio Salmeron, que participou da edição do reality show culinário voltada para participantes com mais de 60 anos, morreu aos 69 anos após uma longa batalha contra o câncer no intestino. Chegou aqui também a informação sobre o estado de saúde do Eric Jacquin. O mesmo usou as redes sociais para informar que está com 5 quilos a menos e comemora bastante. E aí E aí E aí E aí E aí